Um Minuto com Edinho Neves Olá amigos, estamos aqui com Juliana em Salvadori, nossa secretária de turismo do município de Bonito e durante 4 dias a cidade foi palco da 16ª edição do Festival de Inverno Juliana, queria que você falasse desse momento que a Cidade Bonito passou, o Festival de Inverno Com certeza Edinho, é um grande prazer recebê-lo novamente aqui em Bonito um grande parceiro nosso, sempre divulgando a nossa cidade, o nosso destino e realmente o Festival de Inverno foi um sucesso tivemos grandes artistas aqui participando, muita gente, turista, nossa comunidade enfim, realmente um balanço muito positivo dessa 16ª edição Um Minuto com Edinho Neves Apoio, Jornal de Domingo, Granfer Caminhões e Ônibus, Adames Nutrição Animal Clínica de Cirurgia Plástica Dr. João Eugen Fritz, Zagaia Eco Resort Nascente Azul Rio Bonito e Estúdio Miguel Palácios